Boa salto aqui irmãs do vídeo, estou aqui com um vídeo aqui de Fortnite e finalmente o nosso Fortnite atualizou mano Eu vou entrar no Google Battle Royale para ver as cenas novas mano, juro-vos Eu acho que há muita coisa nova, 1GB e 12 não é por nada mano A loja continua igual E aqui é? Mano, olha aqui, olha aqui, olha aqui, sítio novo, sítio novo aqui mano, sítio novo, vamos já explorar mano, vamos já explorar aqui com vocês Aqui o modo solo, explorar o sítio novo, vamos lá mano, eu pensava que havia mais sítios novos, só aparece aquilo Mas já havia coisas no mapas novas mano, muitas coisas no mapas novas mano, muitas coisas Por isso pessoal, deixem o like, venham, subscrevam-se no meu canal, ativem o sininho e deem um like, deem um, ai deem um like E deem um like também né, mas deem um check aí na descrição, porque a inscrição Ai 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 Vamos lá ver o que é que há de novo em tubarão Não, mas não me digas que tubarão foi à vida mano Eu gostava tanto de tubarão mano Toda a gente vai cair lá, estou-te a dizer, mas eu só quero ver um novo sítio mano Eu só quero ver mesmo um novo sítio mano, estou a dizer, mas eu não acredito Eu não acredito, eu não acredito que tubarão foi à vida mano, vocês gostam de tubarão mano, deixem e não dá para deixar nos comentários Mandem mensagem no meu sítio, vou deixar aí o link, desculpem lá a dizer, mas... Vamos lá mano, começa logo Toda a gente, toda a gente aí para ali mano, eu quero que toda a gente venha para aqui mano Quero ver só um novo sítio mano Quero explorar um novo sítio aqui com vocês Um novo drop O que é que há de novo em tubarão mano? Ali já há uma cena nova, dá para ver daqui já Aquilo... Aquilo ali era... A outra casa não? Aquilo é a outra casa não? Ajuda a gente para lá, normal Aquilo é a outra casa ou o que é que aquilo mano? Ai ai É que aquilo não tinha ali, aquela casa ali não tinha Só mesmo para avisar Tanto jogador, meu Deus Eu quase servo em tempo para aqui Tanto servo para aqui Mano, eu não sei o que há de novo mas parece que é só aquilo ali que há de novo Deve haver cenas de novo aqui dentro claro né E ai mano olha aqui, acho que muda para sombra É uma base militar E ai mano, agora é uma base militar isto Ok, eu morri Mas... mas pessoal vocês viram que era mais ou menos uma base militar? Eu não vos consigo explicar Mano, eu queria ter conseguido montar esse gajo só que... Mano é estranho É estranho É estranho Uma base militar mano Eu não acredito que o tubarão agora apontou para uma base militar mano Não Não apareceu o nome do sítio ainda É tubarão ainda, parece tubarão Oh my god, eu vou outro sol aqui mano para vocês verem É estranho Se não é que eu quero ir sol Mesmo Mas... Se não é que eu podia comprar uma sequinha só que eu... Não quero porque isto é tudo uma bosta só esta aqui é que foi top até... Eu decidi comprar Mas vamos só Eu queria que o vídeo fosse longo Mas não há assim tanta coisa de novo parece Só um local Portanto... Devia haver mais Mas... Já Para ali Estou a dizer tipo ali ó 145 Ou um local novo 156 Já vejo onde é que é o 146 Mas... Deixe-me levar você��서 a garrafça Inc bitgagem claros Solera So Chegische 146, não sei do sítio ainda. 146. Para ali é um local novo, é só mesmo para o exame. Para aqui é um cenário novo. Porque dizia ali, né? Vamos lá. What? Mas por que é que bugue no meio dos vídeos? Mas vamos, o vídeo está a ficar longo. Isto saiu-me do modo solo. E a rede foi perdida. Eu tenho internet. Mas vamos só, vamos aqui um equipo tumulto. Não vou preencher, senão eu vou estar a falar com um gajo. Já estou. Menos, se não, para ver o novo local, para vocês virem aí também. Porque eu quero que fique mais conteúdo no vídeo, né? Então pessoal, hum. E aí, mano, é isso? Manos, parece ser uma base militar, mas ao mesmo tempo continuar a ser tubarão. Continua a ser tubarão, espero eu. Porque eu gosto muito dessa cara mítica, que é tipo uma das armas mais rapazes míticas. E mano, onde está do lado deles? Por que é que tenho que estar sempre do lado deles? Por que é que não pode estar do meu lado? Por que é que o tubarão não pode estar do meu lado? Expliquem-me só. Oh my god. Vamos ter que ir outra partida. Vamos começar o vídeo, está a ficar meio podre por aqui. Por isso que eu vou tentar cortar esta parte aqui. Mas vamos lá, voltamos aqui. Vamos aqui o equipe do multo, né? E aí. Aquele solo não funcionou muito bem. Para lá. Deixa eu deixar o like se eu quiser servir de sininho, mano, por favor. Eu quero que vocês façam isso. Agora está do meu lado. Falei aqui fazer um outro solo e estava do outro lado. Acho que cortei essa parte de vocês aí, mano. É sabe. E estava do outro lado. Bora lá, mano. Mas, é que o brão agora parece-me muito uma base militar. Primeiro vem Yacht, agora vem Tubarão. Daqui a bocado... É a ver, eu estou a utilização massiva com o sítio. Para aqui, ó. Para aqui, para o meio dos mapas. Vai haver um local novo aqui, onde eu estou a circular, mano. Por aqui, por aqui, mano. Por aqui vai haver um local novo. Por quê? Porque eu vi uma coisa. Um mapa, encontrei um mapa dentro do Fortnite. Há um mapa que se encontra numa casa. Só que eu já não sei se é aquela casa mesmo que eu estou a pensar. Mas acho que é em Bosque Choroso. Sim. Pessoal, e agora nós vamos explorar isto de nós. Isto nós vamos explorar isto de tudo, mano. Vamos cair aqui, ó. Onde tem agora? Mas isto agora é uma prisão. Uma prisão, mano. Agora eu já percebi o que é que isto é. Isto é uma prisão, mano. Eu vi aqui esta coisa. Ah, isto é uma prisão. Isto não é. Isto não é outra coisa, mano. Não pode ser outra coisa. Descobri um novo local. O Tubarão. Mano, agora eu tenho uma bolinha aqui para jogar e tudo. Bala aqui embaixo. Bala da piscina, ok? Agora eu estou a explorar aqui para vocês, para vocês saberem que também existem pessoas que podem retornar para o futuro. Tive aqui uma coisa desta. Mano, agora isto fica muito mais fechado, está muito melhor. Para mim, eu acho que está melhor do que antes. Só que isto agora aqui dentro foi um pouco reformulado, porque agora tem as cozinhas, estão a ver, ó. Aqui aumentada que não havia. Tem as celas. Top, tem as celas. Top. Top, top sorro. Top, top sorro. Mano, os gares vêm para o Tubarão. Mano, temos aqui muita coisa nova. Vocês... Vocês nem sabem que outra coisa nova. mas se cai ela não aparece neste modo por isso tem as torres que devem ter um baú ok para mim acho que fizeram um baú aqui dentro horizontal aqui vem ok tem um slot tipo um slot de arma aqui é slot de arma na outra mas ok há um baú nesta um baú na outra um soltar-ma em todas eles um baú numa e um baú na outra na horizontal aqui há um sitio não aqui parece tipo o sitio onde eles treinam né os prisioneiros pessoal parece que então eu vou mais ou menos dizer uma coisa da história de Fortnite parece que então agora o Fortnite a agência né Midas anda a prender pessoas que anda a prender pessoas no tubarão é o que parece-me que agora Midas anda a prender pessoas no tubarão e é isso mano Midas anda a prender pessoas no tubarão por isso é que está aqui a diferença por isso é que está diferente só que eu vou explorar um pouco com ok aqui é a ok aqui é uma prisão de alta tensão de alta tensão não sei bem dizer mas é uma que está mesmo fechada e que só pode entrar aqui uma só está aqui uma pessoa e não pode sair daqui mas ela apresenta aqui eu fiquei aqui quatro câmeras meu deus the manja esta prisão aqui é dá muito top não tá muito top eu não vou dizer que não tá top tá boa top mas tá bom tão fixe eu acho que tá bom fixe mesmo desculpem lá desculpem lá mas tá bom fixe sério vocês podem pensar que não tá top mas tá boi da fixe não é só buscar aqui uma coisa que só para poder mostrar mais do tubarão este o nome da gente já está mostrando o helicóptero acho que vai continuar ali eu só estou mal de quinto no preço não parece né não aqui baixo agora tem uma entrada ai já percebi a saída de uma cela top não esquece também é top uma cela agora nós podemos ir por aqui e logo com aquela casa lá mais ao fundo estão a ver e antes esta cela não havia não havia esta cela que estava fechado aqui isolado não havia este buraco não havia nada aqui fechava já fechava aqui havia um baú onde nós acompanhávamos o baú e continuávamos a ir para trás agora está muito melhor mas eu sei que nós podemos vir para dentro do do tubarão tem que os dias que a pessoa dia 31 e 31 pode ver alguma coisa no fortnite ninguém sabe mas está aqui a tela então dia 9 e não foi os anos da minha irmã por isso aqui um bolo por acaso foi mesmo mas está aqui um bolo não sei porque até estou aqui aqui com uma pizza se calhar aqui com um bolo 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 aqui não é aqui deste ter vai ser alguma coisa foi o dia que ele fugiu ou não dia 30 o dia que acaba a precisa dia 31 é o dia que tubarão vai acabar não sei mas o tipo não voltou se me para avisar que o todo não voltou que a gente ainda vai dizer se vai ter que ter que volta e se vai ter que não volta não voltou eu queria vou aqui mais dias passaram aqui eu queria que ele voltasse né queria que ele voltasse juros queria muito que ele voltasse mas só não voltou e agora toda a gente agora toda a gente vai cair aqui por esse tema tem eu tenho estejam mais tranquilos aqui nas cidades dos nossos tropos antigos que são bons agora hoje em dia porque as pessoas antes caíam nos drops deles normais e agora caem nos drops não caem nem todos neste drop por isso é melhor ainda está melhor ainda o jogo está muito melhor agora hoje melhor espero que tenham corrigido bugs que haviam no jogo porque ele andar a rastejar ver pessoas a rastejar será estranho mano muitos bugs muitos bugs eles tinham corrigido eu espero que tenham corrigido muitos bugs mano não em cada em cada sitio é um slot de arma estão veram em cada coisa em cada torre é um slot de arma será que se quer que eu tiro aqui eu espero que sim mano espero que a se cai eu tiro aqui mas bom só leste o vídeo para que tenham gostado deixe de um like se inscreva-se ative o sininho e mano vai ver mais uma utilização daqui a alguns dias e é isso não sei fui deixe de um like se inscreva-se ative o sininho muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.